Olá, está chegando mais um Talks and Drinks e por isso eu volto aqui na minha parceira, a Daimon, que vai estar conosco o ano de 2019 inteiro neste projeto que é inovador para o Vale do Taquari e que também é colaborativo e social. Quem vai lhe fazer o convite é a minha sala, a Aline. Olá Aline, olá pessoal, a Daimon novamente participando deste grande projeto que é o Talks and Drinks, que irá ocorrer no dia 25 de março na Heilig, em Lajado, às 19h30. Os ingressos podem ser retirados aqui na Imobiliária Daimon, contamos com a presença de todos, em pró da Casa de Passagem dos Vales. Até lá!